A Lívia mora e trabalha no Jardim Aritana, mas se precisa de atendimento médico, tem que procurar outros meios, já que no posto de saúde do bairro quase nunca tem médico. Eu tive um corte na mão e aí eu vim buscar atendimento porque estava bastante inchado, incomodando, muita dor. Aí quando eu cheguei que as moças praticamente falaram que eu ia perder a mão. E aí eu vim mais ou menos uma hora da tarde. Quando eu cheguei elas falaram que o atendimento meu, o atendimento aqui do setor, no caso do meu setor, seria só na parte da manhã. O John mora em frente ao Centro de Saúde da Família do Jardim Aritana. Apesar disso, ele reclama que sempre que precisa... Eu cheguei aqui passando mal para medir minha pressão e mandaram eu esperar mais de 40 minutos para tirar a pressão. E eu estava com batedeira e algumas coisas de saúde que eu tenho e manda a gente ir para outro cais. E quem tirou amanhã para ir até o posto de saúde em busca de atendimento, simplesmente foi embora sem conseguir. O que eles disseram para você? Não tinha médico. E é sempre assim? Sempre. Não tem médico. Disse que é para esperar até a semana que vem que talvez vai vir um médico para nós. A dona Maria tem diabetes e problemas na coluna. Ela se lembra de bons tempos em que fazia acompanhamento médico ali. E com toda a simplicidade que tem, tenta se conformar com o que é oferecido hoje. Quando eu comecei a me consultar aqui, era bom. O médico é uma pessoa muito boa também. Agora está sendo doutor, e aí o que a gente vai fazer? Eu estou incomodada com a coisa porque tem mais de meia hora que a dona Maria está ali sentada, que ela disse que para a gente que ia fazer o exame só para poder fazer o teste, saber a taxa de insulina. Até agora ela não foi atendida. Dona Maria, o que está acontecendo? Alguém te explicou sobre a demora? Eu acho que ela vem de ouro, parece. Ela quem? A enfermeira que vai atender a senhora? Eu ainda não vi essa enfermeira não, porque a enfermeira que está acompanhando o meu tratamento, ela é daqui, só que ela está fazendo um curso. Dia de hoje, para as quinta-feiras, ela está fazendo um curso. E aí ela não está esses dois dias. E aí está vindo a outra, não sei de onde. E aí te deram um prazo para chegar? A menina me falou aqui agora e disse que ela vai chegar depois das nove. De nove horas para nove e meia. Daqui a uma hora ainda. Complicado, hein? Tem o posto com toda a estrutura para funcionar. Não funciona, não tem médico de manhã, não tem médico à tarde.